Quem não se lembra do caso que percorreu as mídias do gorila que teve que ser sacrificado porque uma criança caiu dentro do recinto de um zoológico? E antes, pouquinho antes, foi um cara pelado que invadiu o recinto dos leões em um outro zoológico e também causou o sacrifício de alguns animais. E agora, recentemente, houve o caso de uma criança de dois anos que foi morta e essa criança foi arrastada para dentro do lago, aparentemente por um aligator. O aligator é um jacarezão que tem ali na Flórida, igual o pombo aqui no centro de São Paulo. Tem muito, é um bicho que chega aí aos 4 metros. Todos esses casos são prestes para oportunistas aproveitarem todo esse sensacionalismo que a mídia faz com esses casos. Eu já estava vendo ali, jacaré ataca a criança em parque da Disney, olha o que parece. Já parece que aconteceu um ataque enquanto a criança estava na montanha-russa ali, saiu o jacaré e pegou. Calma, não é assim que aconteceu. Tudo tem uma história e a gente tem que entender o porquê. Como ferramentas fundamentais da conservação, que são os zoológicos, eu acredito que essa injustiça aí que tomou conta dessas mídias sociais, esse ódio aos zoológicos, também bateu em nós. Todos nós que vivemos pelos animais, que defendemos essa causa. Bom, antes de tudo, eu queria falar para vocês que os 3 casos que eu citei, aliás, pode colocar o quarto aí. Vocês lembram do ataque do time? Eu não vou colocar vídeo dessa idiotice, porque é o pai incentivando a criança a mexer com o bicho até que acontece o acidente. Então, se você quiser, joga aí no YouTube, acidente, cultivo, zoológico, todo o negócio, meio pra caramba. Bom, e nesses 4 casos, a gente tem uma outra coisa em comum também. Limites de segurança que foram ignorados ou ultrapassados. Vamos lá, caso a caso. Pelado do leão. Ah, o cara do leão era um doente mental. Falam isso para justificar o que aconteceu. E os parentes desse cara estavam aonde? Se o cara tomou uma atitude impensada, insana dessa, de ir no zoológico, meu, e pular no recinto com um leão. Nossa, você já viu um leão de perto? Bicha da louca pra bocejar, meu, eu já tô lá em cima da árvore, velho. E aí o cara não se satisfeito em achar que é uma boa ideia. Pular no recinto dos leões, ele resolve fazer isso o quê? Pelado. Como é que um cara desse não estava sob cuidado? Sob algum acompanhamento médico, familiar, me pergunto? Aí a gente vai pro caso do guri. Uma criança pequena, menos de 5 anos, escalou a barreira de proteção e caiu dentro do recinto dos animais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é pai, você que tem irmão pequeno, eu não sei ainda como é que é ser pai, não tenho irmão, mas eu sei como é que é, porque eu trabalho com criança praticamente todo dia. Você solta seu filho pequeno na rua, no escala rolante, ou melhor, não, já sei, melhor, quer ver? Esse exemplo é melhor ainda. Por que o vidro de trás do carro não abre todo? Porque já é previsto que criança pequena sozinha pode dar b****. Por que que no zoológico os pais dessa criança acharam que era diferente? Agora me fala onde é que estava a atenção desses pais que não viram o moleque escalando a barreira de proteção. Não, mas a culpa é do zoológico, não tinha proteção suficiente. Se uma criança de 4 anos aí conseguiu ultrapassar é porque não tinha proteção suficiente. Vocês queriam que tivesse o que ali? Laser cortante? Cerca elétrica? Bota o muro aí ninguém vê nada também. Não, a cerca elétrica é uma boa também. Se a criança pula ela já morre antes, aí não tem que matar o bicho. Vai por o que, velho? O negócio já tá ali, é uma barreira de segurança. E é claro, esses casos mexem ainda muito mais com a gente. Por que aconteceu a morte aí de animais, símbolos mundiais, animais que a gente é apresentado desde criança. Leão e gorila. Dois animais que a gente lamenta muito, principalmente quem trabalha com animais. Por que sabe como é que é o cuidado diário com esses bichos, sabe o que eles representam na vida de cada um. Não sabe que é muito mais do que meu salário depende daquele bicho. Não, tem todo um relacionamento. Então eu imagino como deve ter sido difícil tomarem essa decisão. Ah, mas não dava pra ter dado um dado tranquilizante? Antes de qualquer coisa, atire um dado tranquilizante num gorila macho daquele tamanho pra você ver o que acontece com ele. Agora, independente de qualquer coisa, meu querido, se acontece um arranhão com essa criança, as pessoas, não só os pais, podem entrar na justiça e dependendo do poder e dos interesses, podem simplesmente fechar todas as atividades, todo o trabalho daquela instituição. Então tem muito mais coisa em jogo aí que as pessoas às vezes não enxergam. Aí também teve o caso do tigre. O pai ficou filmando o moleque lá, aí o tigre pegou e arrancou o braço. O menino perdeu o braço. Eu não sei até hoje como é que esse pai vai se desculpar pro filho por ter sido tão irresponsável, tão babaca assim. Sinceramente. E aí queriam matar o tigre porque depois do ataque ele teria se tornado perigoso. Cara, parece piada, mas a falta de noção reina no nosso país. Mas aí depois de várias campanhas conseguiram que o tigre não fosse morto. Eu acho que ele foi encaminhado pra um santuário, enfim, eu não acompanhei o final da história. E agora mora uma criança de dois anos, atacada na beira de um lago, cheio de aviso. Aparentemente quatro animais, quatro aligatores foram mortos até identificar o animal que foi responsável pela morte da criança. Enfim, esse caso é um pouco diferente, mas ainda assim ele envolve a ultrapassagem de barreiras de segurança, afinal haviam avisos lá. A irresponsabilidade dos pais em estarem ali e ainda deixarem a criança no lago, meu Deus! Eu imagino como é que os pais vão seguir a vida adiante, sabe? Por isso que é tão importante às vezes a gente parar, prestar atenção, olhar o que a gente tá fazendo, ainda mais quando a gente tá com criança pequena. Como eu disse pra vocês, eu não sou pai, não tenho irmão pequeno, mas eu tenho consciência. Às vezes vem um momento de descuido e pode acontecer alguma coisa não prevista. Então, gente, redobrem a atenção, não sei. Não sei nem o que falar mais depois dessa. Pessoal, zoológicos são instituições sérias. Elas se adequam muito bem à situação atual do nosso planeta. Os zoológicos promovem diversas atividades fundamentais para a conservação de espécies. Há pouco tempo, por exemplo, no Zoológico de São Paulo, acabou acontecendo o primeiro nascimento na América Latina sob cuidados humanos de filhotes de arara azul de lear, uma espécie considerada ameaçada de extinção. Além de reproduzir espécies, os zoológicos contam com programas de reintrodução à natureza, reabilitação de animais que chegam machucados, ou então passam a ser a casa daqueles que não podem mais voltar à natureza. Fora isso, promovem um importante papel na educação ambiental, aproximando e sensibilizando a população quanto ao cuidado e à preservação. São locais onde se pode aprender muito, seja você uma criança, um estudante de pós-graduação ou um velhinho curioso. Falei de estudante, tem muita pesquisa em zoológico, muita gente estudando e dedicando muito tempo, seja pela ciência, pelo bem-estar dos animais, pelo meio ambiente em geral. E não são apenas os zoológicos que mantêm e dedicam suas atividades em prol dos animais. ONGs, criadores, aquários, empresas e centros de reabilitação são alguns exemplos de instituições que têm que cumprir uma série de regulamentos e normas e se dedicam quase que integralmente aos animais e possuem os mesmos papéis que eu acabei de falar. A realidade é que o ser humano já causou tanta alteração no planeta, que tudo voltasse a ser como era, só tem um jeito. É, o ser humano sumindo, desaparecendo pra todo ser. O que a gente tem que aprender é que se a gente quer ter uma qualidade de vida mínima, já passou da hora da gente aprender a respeitar e conservar a natureza. O lugar que você vai tirar foto com leão chapado, não é zoológico. O lugar que expõe bicho em diáula, não é zoológico. Há um tempo atrás, infelizmente era. Talvez por causa desse começo tão errado, seja tão difícil se desvencilhar dessa imagem, tirar o zoológico dessa imagem da exposição animal. E também tem uma outra coisa que dificulta muito. Também tem muita gente se intitulando zoológico, empresa, gente fazendo showzinho com seus animais, puramente por exposição. Isso não é educação ambiental, isso não tem nada a ver com zoológico. Não se engane com o discurso mal fundamentado, informe-se muito antes de sair por aí falando que zoológico não deveria ir, ainda mais pro pessoal que é da área. Mas tem ainda. Então, como diria a EP Bilu, Busquei conhecimento. Busquei conhecimento. Conhecimento não é ficar o dia no Facebook, lá, lendo fatos desconhecidos. Por esses negócios nada a ver, cara. Só cultura inútil. Outro dia tava lá. 5,6 sexuais que mais gastam caloria. Eu não quero saber de caloria, velho. Dá uma olhada pra isso aqui. Só o chassi do grilo, velho. Ah, dá licença. Vai ler, rapaziada. Enfia a cara no livro aí, que é muito bom. Faz bem pra... Pra ninguém falar que não teve bicho hoje. Vou mostrar aqui pra vocês como estão grandes os meus bebezinhos. Meus bebezinhos de Madagascar. Olha como eles cresceram. Daram o tamanho da sementinha de melancia. Aliás, muita gente acha que eu comi uma barata naquele vídeo. Mas era um canoço de melancia, viu? Elas tão aqui, olha só. Tão crescendo logo, logo. Logo, logo tão do tamanho. Logo, logo já tão assim. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você também acha que a culpa não é do zoológico, Por que não? Compartilhe por aí essa mensagem. Beleza? Então, até quinta que vem temos vídeo novo. Beijo do Madagascar. No meu bebe aqui. Beijo. 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 Beijo.